E é antigo, hein? O jogo é 2015, esse jogo. O cara aqui vai rentar, 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 rentar. Aí, tô rindo aqui. Matei dois, é o cara roubou quatro, quatro o cara roubou merda, filho. Aqui dentro da casa. Tem cara aí dentro aí? Matarei, não matarei. Vim na sede. Eles tão nascendo aqui? Tá aí? Tem uma cena aqui atrás da casa. Tem uma cena aqui atrás da casa. Tem uma cena aqui em quatro. Nossa, velho. Como que eu não matei esse cara? Tinha três, não sabia nem quem que eu tirava. Foi a verdade que aconteceu. Bom, nesse jogo aqui, moço. Tipo assim, se eu arrancar 80 de dano no cara, se você for lá e matar ele, beleza que você... Você matou o cara, mas eu ganhei a kill também, entendeu? Porque eu matei, tipo assim, um hack é 80% do cara. Então é... Esse jogo que ele é... Fih, ele é... Como é que eu posso falar? Ele tem credibilidade. O cara, se você deu uma x no cara, você vai ganhar a kill. Tem cara aqui dentro da casa, velho. O cara aqui dentro sai, tá aí. Tem cara atirando ai da neve aí. Mas é foda. Onde ele é? Nossa, velho. Tem três cara em quatro. Ah lá, que que a dinamite fez com Isa. O que você matou? Na hora eu... Atenção! Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Eu estou na mesma caixa aqui que está tomando na minha granada, Bren! Nossa, a festa que estou fazendo aqui. aqui ó e maravilha e os caras de 12 aqui mano eu acabei de falar com ele e já calado continua calado fala de onde é muito medico aí eu morri não dá não vou guardar E aí 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 o a casa pode ter escutão fácil mas o pai me matou eu jogou um treino lá o de boa eu vou gravar essa game play que vou te mandar para você ver você pegar mais ou menos como é que faz assim você jogar com o dinamite com as outras armas os lugares para passar nos mapas entendeu as maldades do jogo mandar aqui os caras está nascendo lá onde você morreu aquela hora brento lado esquerdo aqui ó tudo de médica o time de estúdio ver acho que são clã velho é tem três caras de clã lá depois de 100 depois de 30 no meu clã moça nesse clã meu ele acha a choradeira brento isso já se chorar já lá lá que eu fiz com a roca nossa que tiro e aí eu vou tirar a cara de ver se consegue até um cara mirando em mim você foi me ver cuidado tá mirando em mim tá mirando ele me viu e tá atrás da série que eu tô dando a pregada que tava lá em cima e aí e aí e aí é E aí 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 Nós perdemos de novo E aí O de boy também quatro barra dez nunca vi E aí